A taxa de incidência do novo coronavírus na Alemanha alcançou neste sábado 100 casos para cada 100 mil habitantes. É a primeira vez desde maio deste ano que o país observa o preocupante aumento dos contágios pelo novo coronavírus. Os novos casos registram alta há várias semanas. De acordo com o Instituto de Vigilância Epidemiológica Robert Koch, há oito dias, a taxa estava em 68,7 para cada 100 mil pessoas. Na sexta-feira, o governo alemão admitiu preocupação com o aumento de casos de covid-19 em todas as faixas etárias. Autoridades alertaram que a situação pode piorar ainda mais em dezembro com a chegada do inverno. A Alemanha registrou 86 mortes por covid neste sábado e o balanço total de óbitos chegou a 95 mil e 77. Em 24 horas, o país registrou 15 mil 145 novos contágios. O número representa um aumento de 31% em apenas oito dias. A Alemanha registra quase 4 milhões e meio de casos de covid-19 desde o início da pandemia. O governo informou que 66,1% da população está completamente vacinada e quase 70% dos alemães já receberam ao menos uma dose do imunizante.